Questão número 3. Sabe-se que Mary Shelley, escritora citada no texto, viveu 53 anos. Suponha que ela tivesse vivido até 1903. O aumento do tempo de vida da escritora em porcentagem seria igual a... Questão número 4. Necessariamente a gente precisa ter lido o texto para poder resolver. O detalhe é bem simples, desde que a gente leia o texto e a partir dali a gente monte uma linha cronológica. Então o texto fala que ela publicou logo o Frankenstein em 1818 e ela tinha 21 anos. Essa informação é do texto. A informação do enunciado diz que ela viveu 53 anos. Então a gente começa a construir uma linha do tempo. Então se ela tinha 21 anos em 1818, significa que ela nasceu em 1797. E se ela viveu 53 anos, isso aqui aconteceu a morte dela em 1850. A pergunta é, em termos percentuais, qual seria a porcentagem se ela vivesse até 1903? Que é essa linha do tempo aqui. Ou seja, até 1903 ela precisaria ter mais 53 anos de vida. Ou seja, ela teria então 106 anos. Olha, se ela teria 106 anos, e ela morreu com 53, 53 vezes 2, eu estou dobrando a idade. Se eu dobrei a idade, significa que a idade dela aumentou em 100%. Letra C. E aí E aí E aí Obrigado.